Presta atenção o quebrão quebrava. Nós vamos mais uma vez ao município de Timon, do nosso querido e vizinho estado do Maranhão, onde a polícia quebrou mais um CNPJ do capeta, que era comandado por duas irmãs. Elas estão prenhas, mas mesmo assim não largaram a atividade criminosa. Rodaram. E os detalhes geraram boletos com a justiça. E os detalhes você acompanha agora na matéria do Garotinho da Praia. Vamos ver! Nós estamos aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão, para contar a história dessas duas moças. O pastor está mostrando. É a Rayane Nunes do Nascimento e a Rainara Nunes do Nascimento. As duas são irmãs. Aqui, ó, Denarque, cidade de Timon, fazendo um excelente trabalho juntamente com a Superintendência Estadual de Repressão e Narcotráfico. É o seguinte, após mandado de prisão, os homens da civil chegaram até uma residência e com elas, mas outros viciados, entorpecentes. O que chama mais atenção é o seguinte, as duas irmãs estão gestantes. Uma com oito meses, já próxima para ter o bebê, e a outra de três meses. E o outro detalhe, ela aqui já tem uma filhinha, que inclusive, no momento aqui da gravação, estava em sala de aula. Quando voltar para casa, não vai encontrar a mãe. A gente primeiro vai conversar aqui com o Kassam Léo, que é o chefe de investigação. Kassam, é uma história diferente, não é comum, que sensibiliza não só a nossa equipe, mas também vocês. É, infelizmente, nós aqui lidamos com todo tipo de situação, e essa foi uma situação, como você diz, que não é comum. Hoje nós tivemos que cumprir o mandado dessas duas irmãs, que para a nossa surpresa encontram-se grave, ambas as duas, uma com oito meses já, presta a dar à luz, a outra com três meses. Elas foram presas aqui pela nossa equipe o ano passado, estavam traficando drogas no centro de Timon. Chegou até o Ministério Público, lá, essa denúncia, nós fomos apurar, realizamos a prisão delas. Foram postas em liberdade, na audiência de custódia. Continuaram ainda na traficância, lá na casa cheia de indivíduos, usuários de drogas. E, além disso, descumprir as medidas cautelares, uma delas era ir ao fórum todo mês, prestar lá, assinar, prestar a ciência da situação, coisa assim. Mas, é assim, até um descaso, eu desacredito, eu acho que da própria justiça, né? Fato que, diante da situação, o juiz pediu o mandado das duas, e hoje nós retornamos até o endereço delas, cumprimos, temos o cumprimento do mandado, com o apoio do grupo de apoio aqui da regional, da HCI regional. E agora estão aqui, nessa situação, vão para a central e serão encaminhados ao Jorge Vieira, onde aguardarão agora o processo seguir, agora presa, infelizmente. A gente estava na liberdade, agora vão ficar presos, aguardando a sentença. Eu imaginava, né, que vocês iriam lá, prender eles, e agora voltando, no caso, indo, né, para a cadeia. É, inclusive, na hora que eu mencionei para elas que havia se mandado, elas começaram a chorar, uma já falou logo na filha. Então, é uma situação complicada, né, como você bem relatou, ela tem uma filha pequena, vai ficar agora sem a presença da mãe. A gente espera que, diante dessas situações que eles passam, eles voltem a refletir e saber que o crime não compensa, né. Cedo ou tarde, a justiça é feita, e nós estamos aqui para cumprir a lei, independente de quem seja, de qual situação esteja, a gente tem que cumprir o nosso papel, né. Não pensou na sua filha que estava na escola? Não! E agora, você imagina quando ela chegar e vai encontrar você? Você tem essa saída dessa vida, de trato, de usuário de drogas? Não! Você pretende falar? Não! Você está arrependido, pelo menos? Não! Está arrependido? Não! E você, já presta a ter neném? Você não tem, assim, uma noção de que essa droga possa causar danos para o seu bebê, que está vindo aí? Não! Assim, os outros eram só usuários, né, foram liberados, normalmente. É, lá, na hora, lá tinha indivíduos que já respondem a processos por assalto, indivíduos que já foram presos em Teresina, inclusive, um é o pai de uma dessas crianças aí, acho que é o companheiro da Rainara, já foi preso em Teresina, tinha outro lá que já tinha assalto. Então, são indivíduos que usam droga e que fazem outros delitos. E aí, fica aquele monte de gente na casa, droga, tem criança no meio, então, é uma situação complicada, os vizinhos não suportam aquela situação, né. Então, diante disso, elas foram presas e agora vão aguardar o presídio. Tem outro cidadão aqui que está sendo investigado ainda, né, por conta de um celular, o celular dele tinha imagem de armas, de entorpecentes, enfim, mas a polícia ainda está investigando, a gente também vai preservar até a identidade dele, né. Com essas imagens aqui do pastor, lamentável, essa que é a realidade da selva de pedra.